Música Tá piscando, tá gravando, irmão Já tamo nós aqui na correria das entregas Que que tá rolando, mano O bagulho tá feio Bombeiro, polícia Já passou de tudo pra cá Aconteceu alguma coisa pra cá, irmão Foi pouca, não Vamos filmar Vamos ver o que que tá rolando Será que foi um acidente, irmão? Espero que não Espero que tenha sido tudo bem Se foi um acidente Que não tenha vítima grave Eu já vi passar viatura da polícia Agora duas viaturas do corpo de bombeiro Nós tamo aqui, irmão Vamos filmar esse rolê aí Esse rolê triste Tá com a entreguinha pro lado de lá mesmo Vamos ver Vamos ver qual é que é Tamo nós aqui, irmão Na correria das entregas É Você está no canal Barberagem Pós-Dicado É o canal que registra a rotina de transe Das entregas De um motoboy Motofilmador, tio É nóis Bom, vamos ver o que que tá rolando Pode ter sido um acidente Triste, tio Triste demais É, irmão Você está no canal Barberagem Pós-Dicado Junto aqui com o meu motofilmador Ele tá amado É nóis Vamos registrar essa Esse rolê aí É noite aqui em Pós-Dicado Aconteceu alguma coisa aqui dentro dessa escola Aconteceu alguma coisa aqui dentro dessa escola Aconteceu alguma coisa aqui dentro dessa escola O que aconteceu? Eu não sei o que dia que eles foram lá Pegou fogo? Nossa, nós já vim Santander ali No carro da minha amiga Nossa, o que achando Mas pegou do nada? Em cima, né, eu ganho pôs Lá em cima pro zero Fiquei lá em lacrado, né O portão do elevador E foi Pegou muito fogo? Nossa, não apaga Nossa, não apaga Tinha de novo batendo É Mas já apagaram fogo? Eu não sei se... Ah, não vai Não vai Toma o lugar de vermelho Ah Ah Nossa, porque a chama Tá virando uma diáloga É Só tem pra abrir a sala Só tem pra abrir a sala Vou ter que pular o barulhão Ótimo Bom, Vinha Só tem um barulhão que tá quente Você tem que dar um escote Como é que é o nome da escola aqui? Antônio Sérgio Teixeira Antônio Sérgio Teixeira Pegou fogo lá em cima Escola Municipal do Tarampão Sérgio Teixeira Pegou fogo? Nossa Quanta joia Nossa, que lugar Vem pra que de volta Então é isso aí, pessoal A escola pegou fogo aqui Os bombeiros chegaram aí Vão fazer o trabalho aí É lá em cima lá Parece que os populares aí Já apagaram o fogo Deixa eu mostrar aí Censa um pouquinho, ó A última forma É isso aí Já apagaram o fogo aqui O bombeiro chegou Mas os populares apagaram o fogo aí É isso aí, pessoal A suspeita é de que Foi criminoso Mas não sabe o que aconteceu direito A polícia provavelmente vai apurar aí As causas do acidente Mas é isso aí A cobertura aí do barbeiragem Posto de Caldas Chegando mais caminhões aí Do corpo de bombeiro Olha o cheiro de queimado, cara Como é que pode, né, meu? Tacar fogo na escola O absurdo É isso aí Que Deus abençoe a vida de vocês Tamo junto É nóis sempre Tchau 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 Tchau